A sua prisão é seu nome, e ele está dizendo pra você assim, você é meu filho, você é meu, você é meu, você é meu, você é meu, tem uma coordenação, a sua vida pode acontecer, você agora é perto, você agora é salvo. Glória a Deus do Senhor, leva-me a lei, leva-me a lei, leva-me a lei, leva-me a lei. A um nível mais profundo, de intimidade contigo, ó Senhor, leva-me a conhecer a Ti, Senhor, leva-me a lei, eu quero ir, leva-me a lei. Glória a Deus do Senhor, leva-me a lei, leva-me a lei, leva-me a lei, leva-me a lei.